Dois lutadores, duro hein? Vieram pra resolver dentro da Arena Lions e a luta não para. Luta boa, pegada. Ambos atletas vieram em busca de uma vitória dentro da Arena Lions, da Arena mais charmosa. Você que tá nos acompanhando, manda um alô aí. Diz de onde você tá nos assistindo. É no Brasil, é fora do Brasil, é no estado do Amazonas. Qual é o seu estado, a sua cidade? A luta tá quente, ele não para, David batendo. Johnny Blazer também. Foram pro infight, agora deu uma cansada. A adrenalina subiu, lá vem ele, a fera. Já rolou ali uma guilhotina. É boxe. Luta pegada, boa demais. De novo, mão pesada de Johnny Blazer. Ele tá vindo com aqueles mata-cobra e não para. Vai bater o cansaço, hein? David tá conduzindo a luta aí. David tá tomando a distância. Tá chamando agora pra peia. Vai ter queda, vai cair, vai ter um corpo estirado no chão. Eita, abriu a segunda contagem. O nome da fera do campeão é... David Williams! O atleta e o árbitro estão com o cabelo aí exótico. Foram aí pro infight e agora vão ali pro grepe. Vamos ver se vai conseguir escapar. Rômulo espartano ou o dragão branco vai botar pra baixo. Ele tá tentando botar pra baixo. Ele tá fazendo isometria ali na grade. Já rolou joelhada. Agora Rômulo meteu cruzado. Rômulo agora balançou seu adversário. Rômulo tá em a mão pesada. Veio pra fazer strike e pelo visto o dragão branco veio pra fazer grepe. Rômulo não tá tomando conhecimento do seu adversário. Vem pra estrear, estrear bem na arena. Vamos ver como ele se sai no chão. Agora chegou em casa. Dragon branco chegou ali em casa. Chegou nas costas do seu adversário. Pode sair num braço ali. Tá desenhando o que é um braço. Desistiu. Tá metendo um braço pra ir sair no mata-leão. Desistiu de novo. Agora vem a marretada de Thor. Agora ele quer bater. Ele não para. Meteu o mata-leão por cima ali. Vamos ver. Vai levar o pescoço pra casa. Esse pescoço vai ficar na arena lá. Conseguiu defender e encaixou de novo. Ele tá ali pegado. Ele não para. Ele não para. O golpe tá encaixado. Vai levar o pescoço pra casa. Ou ele vai conseguir defender. Será que ele vai conseguir defender ou vai levar o pescoço pra casa? Tá encaixado. Saiu. Voltou. Começa tudo de novo. 40 segundos. Agora Dragon Branco tá por baixo. Agora a vez de Rômulo está por cima. Não demonstrou qualidade ali. Agora a vez do Dragon Branco. Dragon Branco agora tá querendo o chão. Ele tá cansado. Deve ter cansado fazendo muita força ali. Fez muita força. Parou a luta. Agora foi. Rômulo é o campeão. Tem um corpo estirado na arena Lions. E essa luta fica como não constante pelo golpe irregular. Tá certo? Tá certo? Então não há vencedor. Já estão ali medindo distância. Tocando. O João já meteu um jab. Meteu um chip. Meteu o jab de novo. Ali o Jefinho tá estudando o seu adversário. Pode vir um chute com a perna de trás. Lá vem a mão pesada. A mão pesada de Jefinho. Meteu de novo ali. Agora o João se irritou e meteu a mão pesada. Mais um. Vai ter queda. Vão desligar o disjuntor de alguém aí. E vamos que vamos. Aí agora. Esquentou dentro da arena. Foram para o infante. Trocação. Soco. Chute. Novamente. Jefinho agora tá colocando os golpes. Mais longo. Metendo a mão pesada. Não para. E a torcida vai junto com ele. Agora entrou uma ajoelhada. Jefinho vai tentar a queda. Mas ele tá indo com o rei do grepe. Ele tá indo com o monstro do grepe. Ele tá na casa dele. Agora pode começar um passeio. João Absoluto tá na casa. Aonde ele é bom demais é no grepe. Já vai para as costas. Será que vai sobreviver Jefinho? Será que o João Absoluto vai fazer mais uma vítima? Ele é monstro. Ele é monstro do grepe. Ele tá na final do Lions Gui Nogui. Ele vem com a força. Agora ficou fácil pra ele. Começou a ser passageiro da agonia Jefinho. Ele tá ali só se bloqueando. O juiz já mandou ele lutar. Se não vai parar. Se não reagir o árbitro vai parar. João Absoluto tá grande agora. A torcida vai à loucura. João Absoluto mostrou porque é Absoluto na Arena Lions. Ele é monstro. O grande campeão foi João Absoluto. Tá o Lions Fight. Lutou contra o... Lá vai de novo pro chão com a cama. Duas vezes na noite. Isso é difícil. Já botou a guilhotina. É onde ele é bom. É prata da casa. É prata da casa. Mas o homem gosta dessa posição guilhotina. Vai mestrão dentro da Arena Lions. Soneca é o nome da fera. Monstro da STT. O arrancador de pé do Amazonas. Ele não é o Saci Pererê. Mas ele gosta de levar a perna pra casa. O nome do campeão da fera é... Raisson Paixão. Ele quer por quem? Quer um cinturão. E aí campeão? China versus Leandro Barbosa. A casa tá cheia. A Arena Lions tá cheia. Mais uma grande luta dentro da Arena Lions. Tão brincando aí. Tão se estudando. E aí jogou um jab. A cabeça do seu adversário foi pra trás. Agora Leandro responde com o jab. Agora Leandro mete um cruzado. Agora mete outro cruzado com a mão da frente. Mete um cruzado com a mão de trás. China agora põe potência no seu golpe. China agora vem pra torar o seu adversário. Joga na linha de cintura. China bloqueia. Mete de novo mais um direto. Mais um jab. Faz seu adversário recuar pra trás. Ele se tornou um predador dentro da Arena Lions. Ele tá caçando seu adversário. Ele traz show. Ele é showman. Ele não para. Além de lutar. Além de performar. Ele briga com o público. Ele briga com seu adversário. Com o treinador do seu adversário. Ele é monstro. China é diferente. Ele é show. Ele traz público pra dentro da Arena Lions. Ele veio pra mostrar o seu box da RCTT. Agora abraçou o seu adversário. Beijou. 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 China tá muito mais forte no terceiro round. Parece que tá igual o Vínio. Quanto mais velho melhor. Agora lá vem de novo o Leandro. China precisa botar mais golpe forte na cabeça e na linha de cintura. Jogou. Lá vem. Leandro agora balançou. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. É chamada a contagem. 10 segundos no final. É um print. É China. É Leandro Barbosa. É Balbe. É Soneca. Parou. Olha o China tirando onda. China é uma máquina. Que luta. O grande campeão desse duelo de boxe. É a China da equipe. Uma luta melhor do que a outra. Pantera negra não para. Uma luta melhor do que a outra. Pantera tá defendendo. Pantera tá muito bem. Uma luta tá quente demais. Ele já botou seu adversário no chão duas vezes com um chute ali embaixo. Mais um grande chute. Mais outro chute. Pantera negra levou. Tá na final. Pantera tá na final. Pantera tá na final. Olha aí, Oriximina. O teu representante tá na final. O monstro tá na final. É ele. Pantera negra. O monstro. O avançalador. Ele é de Alcândara. Veio dos filmes de Hollywood. Barena Lions. Barena mais charmosa do Brasil. O nome da feira é... É Nocli. Pantera negra. Agora é a vez de disputar pra ir pra final. O Cacá não para de bater. Boica leva pra grade. Boica quer grepe. Cacá quer strike. Vamos ver como eles vão sair da grade. Se vai... Boica tá por cima. Cacá tentou raspar. Boica já pegou o pescoço. Cacá quer trocação. Boica quer chão. Boica vem muito forte. Muito determinado. Boica tá por cima. Boica vem com uma força pra levar essa vitória pra casa. É um grande pau de pesado. Boica não para. Torcida e loucura. A luta tá pegada. Boica agora pode ir pras costas. Fez um grande pau de pesado. Fez um grande pau de pesado. Tá com o Matalão encaixado. Vai bater. Vai levar o pescoço pra casa. Boica vai levar. Boica tá na final. Boica levou. Boica levou. Boica levou. Boica é o campeão. Boica. Boica. No segundo round, aos 45 segundos, por finalização, mata o Leão. O nome da fera da equipe CT Imperius é... Johnny Boica. Mais um já tentou botar pra baixo. Tentou botar pra baixo. Defendeu o Gladiador. É isometria pura. Quem tiver com gás vai levar essa luta. Mais uma ajoelhada. Gladiador tá defendendo. Madruga tentando entrar. Derrubou. Madruga vem pra cima. Tentando ir pros pescoços. Gladiador defende. Ficou com o braço preso ali. Tá defendendo ali. Gladiador tá ali. A luta tá presa ali na grade. Gladiador começa a bater. Gladiador começa a bater. Chuva de Marrieta. Agora Gladiador bate. Gladiador não para de bater. Gladiador sentando a mão. Gladiador tá sentando a mão. Gladiador. A luta não para. Deu. Gladiador tá aí. Tão se estudando. Lá vem Madruga pra entrar. Lá vem Madruga pra entrar. Gladiador agora vem de entrar. Cuidado com esse pescoço que o homem é do chão, hein? Jogou seu adversário na grade, no córner do seu coach. E a guilhotina tá ali. Fazer cara feia. Pode ficar por aí. Escapuliu. Saiu. Agora pode marretar. Agora pode começar a chuva do Thor. Marreta do Thor. Quem tiver mais gás, quem tiver mais isometria vai levar. Agora começou uma chuva. Parou. De novo chuva. É uma luta boa. É uma luta quente. Agora quem dá o golpe na perna é o Gladiador. Agora quem dá o golpe na perna é o Gladiador. Tava numa posição superior. Saiu na perna do seu adversário. Correndo perigo. Tava numa posição superior, dominante por cima. Agora ele fica por baixo. E ficou uma luta de luta livre. Quem for encaixar o golpe é o que vai levar. O golpe tá ali. Gladiador tem 30 segundos pra decidir se vai levar ou não. Gladiador tá com o golpe fechado. Madruga tá saindo. Agora Gladiador tá por cima batendo. 20 segundos. É uma luta que não para. Tá frenética. E no terceiro round. Aos 4 minutos e 49 segundos. Por finalização guilhotina. Assinando e carimbando. O seu passaporte para a grande final. Do dia 21 de dezembro. O grande campeão foi. Marcelo Gladiador. E começa Vai tocar a luva Tocaram a luva Agora vai começar Estão se estudando Dois atletas em busca de ser Lions King Em busca do cinturão Em busca da premiação O Maromba já mete ali um low kick por dentro E vamos ver como vai desenrolar essa luta Isso é um revanche Marc Cristiano levou a melhor no primeiro Lá vem ele Com o mesmo estilo da primeira luta Querer botar o Maromba para baixo Maromba é uma faixa preta Maromba é uma faixa preta E não é qualquer atleta Rapaz, o Marcos Senna Veio e veio para cima E veio para pegar Ele está enlouquecendo a Arena Lions Arena Lions Vai ao delírio Boa Não para, não para, não para Movimentação de Maromba Movimentação de Senna Ambos atletas em busca de ser o campeão Ambos atletas em busca de estar na grande final É um grande semifinalista Ele deu uma joelhada Ele pegou agora o Maromba Prendeu o Maromba na grade Fazendo isometria Ele é monstro E a torcida vai junto A torcida está enlouquecida Não arreda o pé de dentro da Arena Ela não para Mais uma joelhada Arena Lions Feveu Aumentou o termômetro da Arena Lions Todos os olhos para esses grandes astros Não para o Senna Pegou agora a queda Agora a vez do Maromba fazer a reversão E meter a joelhada A vez de meter a joelhada agora é do Maromba Luta muito boa Quem tiver mais gás vai Luta excelente Mais uma vez Maromba agora pegou um cruzado E Marcos Senna está ali Marcos Senna e Maromba Maromba chuta agora na panturrilha Do seu adversário Isso dói Isso dói Boatão Usa demais na FC Maromba versus Marcos Senna Senna versus Maromba Dois semifinalistas Em busca de ser o campeão Em busca de chegar na grande final Que luta é essa Luta boa demais Marcos Senna Marcos Senna entrou com o chip Foi recebido pelo um cruzado Da mão recuada Lá vem Maromba Luta está boa demais Chegou no meio do round agora Maromba de novo Apostando no slow kick Na panturrilha Chute na panturrilha Lá vem o cruzado Maromba recebe Agora A torcida vai junto Senna entra e mete a joelhada Maromba mete o cruzado Joelhada voadora de novo de Senna Maromba abraça A guilhotina está desenhada Vamos ver a faixa preta de Maromba Marcos Senna agora encaixa uma guilhotina Maromba faz uma single leg Agora Maromba se livra E quando ele se livra Ele mete o cruzado Lá vem de novo Senna Agora Senna chama para guarda Agora virou jiu-jitsu Começa o grande paude de Maromba Maromba agora está dentro da guarda Do seu adversário Com possibilidade do grande paude Senna agora Põe seu adversário na guarda Lá vem chuva de osso Alguém está sangrando ali Alguém está sangrando É Maromba Lá vem É muito sangue escorrendo dentro da arena Ela é regada de suor e lágrima e sangue Por isso que ela é a arena mais charmosa do Brasil E começa novamente Os ambos atletas em busca dessa vitória Se movimentando Procurando o melhor ângulo para bater Agora Maromba devolve Maromba entra com o up Maromba agora dá uma sequência Ele não para Agora ele foge Senna foge Consegue um cruzado É uma luta de doido Ambos atletas mostrando uma categoria Uma técnica muito avançada Muito moderna Eles não param Eles estão com fome e sede de vitória Eles querem levar essa vitória Maromba vem fazendo lutão Senna vem fazendo lutão Que que é isso arena live A melhor luta da noite A melhor luta da noite É sangue lá dentro É muito sangue Chama um emo É muito sangue Tentou raspar e raspou Tirou seu adversário de cima Faltando 4 minutos E começa uma chuva de osso Ele vem com a guilhotina encaixada Ele vem com o treino Bateu Senhoras e senhores Que batalha sangrenta E a arena lá e os faz barulho Carimbando seu passaporte Para a grande final No dia 21 de dezembro É ali De olhos de mirar Marcos Senna Arisson Maromba O que você tem a falar aí Da sua performance até aqui Desta luta De ter chegado até a semifinal Primeiramente agradecer a Deus Sem eles não somos nada Também pra mim foi Eu tô um sonho realizado Apesar de não ter ganhado Mas graças a Deus Deus é mais Sabe de todas as coisas Sabe o que faz Pelo melhor saúde Do que uma coisa pior Eu só tenho a agradecer também Meus irmãos Óbito aqui O Valdi E a irmã Minha esposa que tá aí Fabiano Meio filho Só agradecer mesmo A Deus E também Mandar um abraço Para o meu amigo Alex Que tá lá na Espanha Assistindo Nada disso Estamos juntos É nóis Muito obrigado a todos Também mandar um abraço A quantidade de Santa Luzia Eu não trouxe a vitória hoje Mas em breve Nós estamos de volta É nóis 2025 Arena Lions Pode te esperar Pode esperar Esperar que eu venho mais forte E nesse outono Eu venho na 5'7 Me aguarde aí Vai subir De categoria Vou subir Venho pra 5'7 Mais alguma coisa? Não Só isso mesmo Mandar um abraço Pra minha família Que tá assistindo Também lá no Pará Na cidade de Alenquer Meio familiares Meu pai Amo vocês Os Senhoras e senhores Uma salva de balas Alisson Maromba Foi guerra hein Foi batalha hein Mas leva a vitória Para o Ximinar O que você tem a falar Da sua performance? Que luta hein Parabéns Alisson Maromba Falou que ia voltar mais forte Ia treinar Voltar mais forte Cumprir com a tua palavra Foi uma excelente luta Irmão Muito obrigado Por essa noite Por essa luta E Antes de tudo Eu queria primeiramente Agradecer a Deus Exaltar e glorificar Os seus meus Deus Sempre Eu queria agradecer Eu queria agradecer Dezessete anos Dezessete anos de Manaus Dojo Lion Fight MMA Temporada 2024 Oferecimento Oferecimento Prosper Clínica Prosper Clínica Oferece os melhores Atendimentos Para você Consultas médicas Exames laboratoriais Odontológicos Particulares e convênio Invista no seu bem-estar Jota Pontes Autoelétrica Ação E prolongue a vida útil Do seu aparelho Garantindo o ar Mais saudável Puro E limpo Para você JS Contabilidade Abremos sua empresa Com segurança E agilidade Além de abertura Oferecemos os serviços Contábeis Completos Para manter o seu negócio Sempre em dia Tio Júlio E Shirley Ótica RP Tá precisando Renovar os seus óculos Venha para a Ótica RP Encontre os melhores Óculos Para você Com qualidade E preço acessível Potencialize Sua visão E seu estilo Com a Ótica RP E aí